O Dudu fazendo cocô Hummm Deixa eu filmar a bebê aqui Deixa eu ver Eeeeeee Estou vendo, Dudu Eeeeeee Caramba É o rei da cagada Eeeeeee Ehehehehe Eeeee I-Sai-Sai-Sai O que que ouve Dudu que você está com medo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu voo, então... É ok. Eu quero trazer ali, F아�fo! Ele veio atrás! Eu vou... Olha... Olha... O que você quer fazer? A CIDADE NO BRASIL É, é a minha terra mesmo. Oi? Eu sou daqui, moro no Rio. Vai matar a saudade da terra. Vai filmando, né? Vai chegar lá que tiver com saudade e bota a cama e vê. É, a terra da gente é da gente toda coisa, né? O que é o Dudu? É o Dudu. É o que tem mais? Água. Água? É. Tem pedão. Ô, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Mãe, pãe! Pãe! Dudu dentro! Ih, Dudu! Caramba! O Hugo também! O Chia também! É o Eduardo? Meu Deus do céu! Que bom, né? Eduardo, eu tô pensando... É Dudu, né? É Dudu também, cara! Dudu... Dudu, né? Dudu? Dudu, né? Dudu tá vindo por aí. É? É! Dudu tá vindo por aí. E aí, tá Dudu! Barra Aqui é o santumé, fazenda santumé Aici é o santumé de aici, e o santumé de aici Vamos chegar lá no Rio que faz a saudade de Santo Mér. Tá com quantos filhos? Dois. Não tem capô, não tem um dobro. Mesmo, hein? Não tem um rapazinho, já é meu. E na outra criança. É mesmo, né? Um torneio lá pra levar uma vaca pra lá. Eu me lembro que eu adorava, eu adorava quando tinha baile lá em Carabuçu. Faz uma cachoeirinha. Que dia é o Hugo? Uma cachoeirinha, gente, na vaca. Você se aperta? Deixa eu tentar. Essa vaca aí, ela é P.O.I. É o quê? P.O.I. P.O.I. P.O.I., que que é isso? Pura origem, pô. Desculpa, óleo. Eu quero dar danada, quer dar danada. Ela é de espola. Eu quero dar danada. P.O.I. É. É, eu quero dar danada. Ouí, pô, bota o pelo não, coisa aí, não. Briga, não. P.O.I. Em segurança! Que que ela dá? Obrigado. Pode? Como é que é o seu nome? Hein? Você? Eu? É. Rafael. Rafael e você? João. E você? Eduardo. Eduardo? Tá bom. Filma aqui, ó. A barra. O que você prende? Eu vou te matar. Lu. Lu. Para com o YouTube hum. Dai can Telefina. Eu posso te pescar. Amor do que você vai Você abre a becha Pesca! Obo, obo, aí tá cheio de bicho, hein? Não, não, minha vete, aqui é senzala. Em bequim, é uma espécie de senzala. Vem cá! Tiago, eu vim prestar esse bolo! Puxa o bolo aqui, tinha tanta coisa, Eduardo. Tinha um negócio aqui de balançar ali. Morrendo a fazenda, morrendo. Tinha um negócio aí pra ver toda a areia. Tinha um negócio aí pra ver toda a areia. Tinha um negócio aí pra ver toda a areia. É, né? É, né? Peraí! Peraí, olha só! Peraí! Agora eu já tô vendo as areia até com outros olhos, sabe por quê? É como uma ruína histórica. Tô nem triste, Manon. Tô nem triste, Manon. Peraí! 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 Tem espinho aí, Hugo! Peraí, tá?! Por quê? Peraí! Turi, bon slipping tá lá. Caiu no cuómino! Care tem buracão? Ei! Não, não! Care tem buracão? Não, não, não! Quer a mostra garrafada? Oi! Cai de que? Bonitinho assim! Cai de que? Cai de que? Cai de que? Cai de que? Ah! Mãe! Tem uma comida de maribondo! É! Eu vou pegar isso para você mesmo! Não, desse troço de velho sorrida! Pai! Estaca aqui! Pera! Leva-se aqui aí! Tá levado? Tá levado! Opa! O cavalinho é meu! Pai, me dá outro cavalinho! Tô! Ei! O cavalinho é meu! Não, ali tá assim, vê! Onde é que? Agora vou dando... Pega um pincel de crânio! Ai, eu tô dando! Agora! Ai! Fica a desce! 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 Sai! 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 Eles são a desce! A desce! Precisão! Olha, a escolinha do papai que estudou! Escolinha do Belinho! Voce! Quer entrar lá dentro pra ver um pouco! Olha! Olha que a vová estudava! Cavelinho! A gente estudava ali, depois brincava naquele morrinho lá de escorrega! Cavelinho, que tem a vaquinha... ...ali, ó! Savelinho, que tem a vaquinha ali! Cê sabe a vinha ali? A gente brincava de escorrega! Onde? Onde? Onde é ali. Não sei. Pode ir. É um Fusca na escola de mim. Agora eu vejo a casa. Onde vai ser a casa? É, as escolhas a casa. E as escolhas de rumo. Na escola da escola vai ser. É para a sua escola. Na escola da escola. Pai! 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 Pai, aí está! Cuda, Dudu! Pai! Pai! Pai, aí! Pai! Pai! Pai, olha quem está lá. Pai, Bê. Pai! Pai, está aqui, Bê. Pai, é! Luísa, você vê aí, Luísa. Três. Ah, você está vendo o quadro. Tá. É bom o quê? Você tem só a menina. Ela tem só a menina, né? É, a tê também. Não, não sim. A tê a gente vai ficar com a menina. Só tem o meu centro, hein? Tem, tem. Mãe, cadê o pranço? Na casa do que anda? Ai! Ai! E você vai ficar com a menina. Ai! É, é! É. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. Não, pode deixar Não, eu fiquei, eu fiquei o quê? Só cinco aninhos, ó Tem que vir, trazer as crianças e soltar aqui, porque aqui você sabe muito bem, que eu não exijo nada, né? Ah, não, aqui, ó Eu exijo que não aconteça nada, só mais nada, eu gosto que eles fiquem Tá de ver o filme que eu fiz da tia Badi, ela tocando o piano lá, tá de ver? Ela tocando aquelas valsas maravilhosas, né? É Sapo Gatinho Sonic Agora vai virar homem condorna Tô feliz, tá feliz, você tá feliz Não dá pra cá, Luiz, não, está feliz, hein? É um pouquinho, o sorriso, só um pouquinho Não, é um bebezinho! Bebezinho! Como faz o outro? É isso aí? Sua novidade aqui o nosso rádio foi elezinha e elezinha aqui no leitura não está se manifestando mas a gente pode identificar mas a gente está funcionando aqui você pode vir Bola, bola, que lima com bola, bola que lima, bola que lima, bola que lima, bola que fecha rolar. É papai, espiga! É o que era bom do meu maréu! É o que era bom do meu maréu! Ai, ai ai! Curdurinha, burudão, 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 burudão! Vai saindo de voltão! É o que era bom do meu maréu! E agora a gente vai dançar! Eu não quero mais Eu não quero que eu não vou Jefe Eu quero aí Jefe E aí O que é que a gente também Agora vamos mais Eu sei que você vai cantar Toda palavra que eu disse é você vai terminar Eu quero o quê, eu quero o quê Você vai cantar O papai Música De novo! Tudo vinha, tudo durão, tá saindo de razão Tudo lindo, tudo lindo Vem, 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 vem Paz no bar, vai alto, tô olhando, hein E não quer hoje Um, dois, três, quatro, suando E agora a gente vai beijar Pelo que é do início Rio de Janeiro, fevereiro, carnaval Onde é de guerra, que sobe no mar A Bahia é terra da alegria Brincadeira todo dia Aqui eu vou brincar Papai, é tudo só Oi Tá vendo? A Bahia é terra da garota Que a gente coloque, vai sair trabalhar Qu Quью Verdeira Onde é da gama É heritage Onde é da garota Que a gente vai legally errar Uma combina Com o quão Hoje em dia Roo Re沒有 Hoje em dia O biso elo Tchau, tchau. 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 Tchau.